Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos continuar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região ali do Oriente em que na Antiguidade surgiram vários povos que foram muito importantes, está certo? Na Antiguidade Clássica. E é por isso que nós vamos estudar sobre essa região e os seus povos hoje. E então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Origem e geografia. Então, qual foi a origem dos povos da Mesopotâmia e como é que era a geografia ali da região? Primeiramente, nós temos que saber que essa palavra, Mesopotâmia, é uma palavra que tem origem grega e ela significa região entre rios, né? Então, a região entre rios, beleza? E por que região entre rios? Porque lá tem dois grandes rios muito importantes que são os rios Tigre e o rio Eufrates, tá bem? Como vocês podem ver aqui no mapa, essa parte em verde aqui é a região onde fica a Mesopotâmia. E aqui vocês podem ver os dois rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, certo? A paisagem ali do Oriente Médio, certo? E da Mesopotâmia é uma paisagem desértica, certo? Uma região marcada por desertos, por montanhas. Então, você ter rios grandes, ter rios importantes ali era muito bom para a questão da agricultura. Então, por ser uma região marcada por desertos, né? Os rios Tigre e Eufrates, eles se tornaram muito importantes para garantir a riqueza da Mesopotâmia, tá bem? E que riqueza era essa? Era justamente a agricultura, tá certo? Então, graças aos rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, ela vai se tornar muito rica através da irrigação, tá certo? E da produção de alimentos através dessa irrigação, né? Da agricultura, certo? Pessoal, vários povos, eles vão se desenvolver ali na Mesopotâmia, tá certo? Entre eles, nós vamos ter os sumérios, nós vamos ter os babilônicos, vamos ter os assírios, vamos ter os caldeus, também conhecidos como novos babilônicos, tá? Então, vocês vão poder descobrir, né? Se aprofundar depois sobre vários desses povos, porque não teve apenas um reinado, não teve apenas um império ali na Mesopotâmia. Houveram vários povos com vários reinados diferentes. Então, estão conseguindo acompanhar? Vamos seguir, então? Vamos lá. Principais características da Mesopotâmia. Então, quais eram as principais características ali da população da Mesopotâmia durante a Antiguidade Clássica, né? Primeiramente, a mão de obra era mão de obra servil, né? Então, você não tinha escravos trabalhando em grande quantidade, você tinha servos, tá certo? Eram homens livres, tá bem? Mas eles trabalhavam como servos ali na Mesopotâmia. E eles trabalhavam na agricultura. Então, eles trabalhavam no campo, arando o campo, beleza? Para produzir riquezas. Outra coisa também é que era um governo teocrático. O que é que é um governo teocrático? Como nós já falamos aqui, é um governo dos deuses. Na Mesopotâmia, o governo teocrático, ele tinha como representante, né? Ele tinha como representante o rei. O rei, ele era um representante de Deus na Terra, tá certo? Então, por isso, as pessoas deviam obedecer ao rei, porque era ele que representava Deus na Terra, ok? Então, isso era um governo teocrático. Você tinha, além dos reis, né? E imperadores, você também tinha sacerdotes, vocês tinham nobres, vocês tinham militares, tá certo? E essas pessoas eram quem caracterizava a elite, né? Era a minoria, tá certo? A população eram popos e era quem caracterizava a elite da Mesopotâmia e quem governava a Mesopotâmia, tá certo? A escrita na Mesopotâmia era chamada escrita cuneiforme, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem. Ela era feita em placas de argila e eles usavam cunhas, né? Para poder desenhar as letras, tá certo? Nessas placas de argila. É por isso que ela é chamada de escrita cuneiforme, porque ela era feita com cunhas, tá bem? Por fim, uma outra coisa que vai caracterizar os vários povos ali da Mesopotâmia vai ser a questão dos ziggurates. O que é que eram os ziggurates? Ziggurates, eles eram templos, tá certo? Serviam para adorar os deuses e eles eram como se fossem pirâmides, certo? Tinha um formato ali como se fossem pirâmides, sendo que eles eram feitos de tijolos de argila, tá bem? Em vez de pedras, como eram as pirâmides, eram tijolos de argila. E eles não serviam para guardar os mortos, como eram na questão das pirâmides no Egito. No caso dos ziggurates, eles serviam para observar os astros, para a adoração dos deuses e também para estocar alimentos, né? Então, eram essas funções que tinham os ziggurates. Ok, pessoal? Bom, e então? Estão gostando de acompanhar? Vamos seguir, então? Vamos lá. Atividade. Peguem aí o caderno de vocês e respondam a seguinte atividade. Como era a escrita na Mesopotâmia? E então? Respondem no caderno de vocês. Como era a escrita na Mesopotâmia? Espero que tenham aproveitado a aula. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho